A partir de agora é crime invadir computadores e alterar ou destruir dados sem autorização. Meta superada, mais de 250 mil pessoas foram matriculadas em cursos de qualificação profissional dentro do Plano Brasil Sem Miséria. E veja também 28 milhões de reais para melhorar a gestão no SUS. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Moradores de comunidades carentes contam com apoio de bancos comunitários para ajudar no combate à pobreza. Serão 101 unidades em todo o país até o final do ano. Durante a inauguração do Fórum pelo Progresso Social, Dilma Rousseff fala sobre medidas de austeridade na Europa e como enfrentar a crise mundial. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Oportunidade de Emprego e Renda é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, o Pronatec, que atende pessoas de baixa renda. Este ano, mais de 250 mil pessoas foram matriculadas em cursos de qualificação profissional dentro do Plano Brasil Sem Miséria, um número acima do esperado. O projeto é uma estratégia de superação da extrema pobreza. Stephanie tem 17 anos. Mora em Brasília. O sonho dela é um dia se formar em medicina veterinária. Mas o valor da mensalidade não é baixo. Por isso, ela já pensa numa forma de ganhar dinheiro. O curso de secretariado que ela está fazendo no SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, é o primeiro passo. Minha mãe não tem condições. E o curso vai me dar um registro, um registro de secretário, onde eu posso trabalhar na profissão. E isso vai viabilizar para mim a oportunidade de eu pagar a minha faculdade. O curso da Stephanie faz parte do Pronatex em Miséria, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. E a melhor parte é de graça. Para a estudante, essa é uma oportunidade única. Vou sair daqui preparada, conseguir um bom emprego pelo fato de que a capacitação daqui é muito boa. Até a minha professora de práticas secretariais, ela já trabalhou na área, ela é formada nessa área. Ou seja, ela já conviver, contar as experiências, o que a gente vai lidar. E isso também nos ajuda muito. O Pronatex em Miséria é uma estratégia para acabar com a extrema pobreza no Brasil. A meta do governo é fechar o ano com 230 mil alunos qualificados. Mas essa marca já foi superada. São mais de 250 mil pessoas. Melhorar a inserção produtiva da população em extrema pobreza é uma das nossas grandes metas. E a qualificação profissional é a forma de nós alcançarmos essa meta. Existe uma oportunidade de trabalho. O Brasil é um país que cresce, que cria empregos, que cria empregos de qualidade. E uma parcela da população ainda não participa desse processo de crescimento. E a qualificação profissional é uma forma de preparar uma parcela da população para também participar desse processo de crescimento e desenvolvimento econômico do país. E por falar da superação da extrema pobreza, os mais de 80 bancos comunitários em funcionamento no país estão conseguindo fortalecer a economia de pequenas cidades. São oportunidades de negócio e investimentos. A repórter Cleide Lopes foi conhecer o trabalho do Banco Comunitário da Estrutural, que fica a 70 quilômetros de Brasília. Dos 81 bancos comunitários em funcionamento em todo o país, 20 operam no recebimento de contas e realizam pequenas operações bancárias. Mas os empréstimos para a população carente são considerados as operações mais importantes realizadas por essas instituições. A dona de casa, Candice Cunha, veio à procura do Banco Comunitário, que funciona na Estrutural, uma área no Distrito Federal, onde moram famílias de baixa renda. Candice quer conseguir um empréstimo para montar o próprio negócio. A facilidade que eles têm para emprestar para a gente, a confiança que eles têm em mim, só por aquele análise de crédito que eles fazem. Eu não preciso estar apresentando fiador, eu não preciso estar apresentando outros documentos que, às vezes, impeçam você de receber, até mesmo porque você tem que apresentar uma renda boa para você conseguir um empréstimo nesses bancos convencionais. O Banco Comunitário da Estrutural oferece três modalidades de empréstimos, produtivo, habitacional e de consumo, com juros menores. O banco, na política de crédito dele, que a comunidade estabeleceu, o valor máximo da liberação dos créditos é de 5 mil reais, tanto no crédito produtivo quanto no crédito habitacional. No crédito de consumo, é 150 conquistas, que também é só liberado em moeda social. E os juros que nós colocamos nesses créditos habitacional e produtivo, já que o crédito de consumo não pode ser colocado, juros porque é moeda social, é juros de 1% no valor total. Então, é um juros muito baixo. O Banco da Estrutural existe há mais de um ano. Aqui, eles criaram uma moeda social chamada Conquista. Graças a essa moeda, aceita apenas nas trocas comerciais locais, os moradores conseguem fazer com que a economia local se fortaleça, criando oportunidades de negócios e investimentos. Uma parceria que agrada tanto o cliente como o comerciante. A vantagem, além de ser mais fácil, é mais prático também para a gente estar usando. As pessoas que não compravam aqui antes, compravam em outros estabelecimentos, a partir de agora passam a comprar a mim, porque alguns comércios ainda não estão aceitando a conquista. O valor total movimentado pelos 81 bancos comunitários espalhados pelo país superou 21 milhões de reais. E o maior benefício é que esse dinheiro circula dentro das comunidades, ajudando a combater a extrema pobreza no país. Essa parceria que envolve os bancos públicos, a iniciativa privada, junto com a comunidade, faz com que haja essa maior democratização dos serviços financeiros. Os bancos comunitários, como os fundos solidários, as cooperativas de crédito, são três instrumentos importantes para a inclusão financeira e para dirimir a questão da inclusão econômica e da pobreza nesse país. A meta do Ministério do Trabalho é fechar o ano com 101 bancos comunitários. Serão investidos 15 milhões de reais para as novas unidades. Equipes que trabalham com o enfrentamento ao tráfico de pessoas recebem capacitação para reforçar o conhecimento na área. A gente conversa agora com a repórter Ana Gabriela Salles, que tem as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. De acordo com o Ministério de Relações Exteriores, foram identificados entre 2005 e 2011 475 brasileiros vítimas de tráfico internacional de pessoas. E para ajudar a capacitar os gestores a coibir esse tipo de crime, também de outras modalidades, está sendo realizada aqui em Brasília, a partir de hoje, uma capacitação em parceria com a União Europeia. Quem nos dá mais detalhes é a Fernanda dos Anjos, diretora do Departamento de Justiça do Ministério da Justiça. Boa noite, Fernanda. Bom, quem está participando dessa capacitação e que lições eles vão levar para coibir esse tipo de crime? Bem, boa noite. Esta é uma capacitação direcionada à rede de núcleos e postos de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Essa rede é composta da União dos Esforços da União, com estados e municípios, no processo de produção de ações de prevenção, de atendimento às vítimas e de apoio às ações de repressão e responsabilização pelo crime do tráfico de pessoas. Esse processo de capacitação está trazendo boas práticas que estão sendo compartilhadas com toda a rede hoje instalada no Brasil. Agora, e a importância dessa parceria com a União Europeia, enfim, dessa capacitação que começou hoje aqui em Brasília? Bom, essa capacitação, além de focar nos principais desafios que hoje a rede vai encontrando, vai aproveitar a oportunidade para harmonizar práticas de atendimento, instrumentos de coleta de dados, mecanismos de como realizar diagnósticos locais, entre tantos outros temas que aprofundam conceitos, melhoram a resposta da atuação dos agentes públicos no processo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, em especial dos servidores de estados e municípios que hoje compõem essa rede. Agora, quais são os tipos de tráfico de pessoas mais comuns no país e novas modalidades também estão surgindo, né? Sim, esse é um fenômeno muito complexo que envolve modalidades de exploração que vão desde a exploração sexual, passando pela exploração pelo trabalho e até mesmo a exploração pela remoção de órgãos e tecidos humanos. Nós temos já situações identificadas no contexto brasileiro que levam agora a compreender novas modalidades de exploração, como, por exemplo, a adoção ilegal, a servidão por dívida, o casamento serviu. E hoje, acabou de sair agora a notícia de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que condena um time de futebol em São Paulo pela prática da exploração para fins de trabalho escravo de jovens que estavam sendo aliciados no interior do Pará e explorados por meio, com o sonho de jogar futebol, por times de futebol no interior de São Paulo. Obrigada pela entrevista ao vivo. Bom, e essa capacitação vai até quinta-feira aqui em Brasília. Renata. Ana Gabriela, obrigada pelas informações ao vivo. Durante visita às obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Brasília, o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil afirmou que o cronograma da obra está em dia e que em breve o aeroporto deve se tornar um ponto de concentração de voos da América Latina. Essa obra aqui é uma obra fundamental. Então, esse aeroporto vai para uma capacidade de 41 milhões de passageiros no futuro, terá 21 milhões de capacidade durante a Copa do Mundo e nós já estamos vendo algumas intervenções que eles já estão fazendo e algumas estarão prontas para a Copa da Confederação para aumentar a qualidade dos passageiros, que vai ser uma sala VIP muito grande, a maior sala VIP do país, que vai ser executada e será pronta para a Copa das Confederações e um novo estacionamento também para aumentar a qualidade do serviço prestado ao passageiro. A partir de agora, é crime invadir computadores e adulterar ou destruir dados sem autorização. A lei que tipifica infrações cibernéticas já foi publicada e entra em vigor em março. Quem usar a internet para violar dados pessoais, roubar senhas e fotos, por exemplo, vai ser considerado criminoso e pode pegar de três meses a um ano de prisão, além de pagar multa. É o que diz a lei de crimes cibernéticos. Ele começa prevendo como crime a violação de sistema informático para obtenção, destruição ou alteração de dados. Prevê um aumento, uma pena maior, caso essa violação se dê com objetivos econômicos. E vai aumentando essa pena caso essa violação se dê com o objetivo de obter dados sigilosos ou dados relacionados à intimidade da pessoa. Ainda pela lei, a clonagem de cartões de banco, de crédito e de débito é considerada crime de falsificação de documentos, previsto no Código Penal. O crime inclui não somente os computadores, como também os caixas eletrônicos. E quem obter ilegalmente conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, também será punido e pode pegar uma pena de seis meses a dois anos de prisão. Ele busca coibir não aquele acesso indevido, aquele acesso que não causou qualquer tipo de lesão. Busca reprimir aquela conduta do sujeito que usa a internet com o objetivo claro de causar danos ou de obter vantagem econômica. Nesse sentido, andou muito bem o Congresso Nacional ao prever a possibilidade de até dois anos de pena para quem viola esse tipo de dado e eu aumento até dois, três casos essa violação seja com o objetivo de comercialização desses dados. O secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça explica que para a segurança da rede ainda falta o marco civil da internet, ou seja, definir de forma clara as responsabilidades, os direitos e as garantias de quem utiliza a rede de computadores. Enquanto as regras não chegam, a lei que tipifica os crimes já é considerada um grande avanço. O marco civil da internet vem para padronizar a linguagem e fazer com que os diversos atores que discutem a internet falem a mesma língua. Além de definir quais são as responsabilidades dos atores envolvidos na rede. Qual é a responsabilidade do provedor de conexão? Ele é responsável pelo conteúdo ou não? E o provedor de serviços? É responsável pelo conteúdo ou não? Qual é o papel do usuário? Qual é a responsabilidade do usuário? Quais são as garantias do usuário? Pode o provedor de comunicação decidir o que vai publicar, o que não vai? Isso viola ou não viola a liberdade de expressão? Enfim, todas essas questões estão sendo disciplinadas no marco civil da internet. Mulheres indígenas estão em Brasília para discutir questões de gênero. Participam do encontro 23 lideranças indígenas. E quem traz os detalhes sobre essa oficina é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Esse encontro é realizado entre uma parceria entre a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a FUNAI. Sobre o assunto, eu converso com a Rosângela Rigo. Ela é diretora de articulação e ações temáticas da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Por que essa questão de gênero também é importante ser discutida entre as mulheres indígenas? Bom, esse também é um tema importante em todas as comunidades indígenas, porque assim como na nossa sociedade, o machismo e as desigualdades entre homens e mulheres estão presentes também nas comunidades e povos indígenas. E é uma oportunidade que a gente tem de trazer as mulheres indígenas para que elas sejam, elas ganhem voz também para que o governo escute e olhe as políticas públicas do ponto de vista daquelas mulheres que estão lá no cotidiano, no dia a dia das comunidades e dos povos indígenas. O que exatamente vai ser discutido nesse encontro? Bom, nesse encontro nós estamos discutindo o Plano Nacional de Política para as Mulheres, que são todas as ações do governo federal para as mulheres, para o conjunto das mulheres na sua diversidade e também para as indígenas. Então a gente vai estar discutindo as questões de saúde voltada para as mulheres indígenas, as questões da autonomia econômica e como é que as comunidades indígenas estão inseridas nesses processos de construção e de desenvolvimento econômico sustentável, enfim, todas as ações e políticas que envolvem o Plano Nacional de Política para as Mulheres. E desse encontro podem sair propostas também? O que pode sair daqui? Sem dúvida. A ideia é que as mulheres indígenas possam acompanhar e monitorar as políticas públicas que o governo vem desenvolvendo para as mulheres e também trazendo as suas prioridades, o seu olhar para aquilo que deve ser as ações prioritárias para 2013, tanto para a SPM como para a FUNAI. E mais do que isso, a gente também construiu um espaço de diálogo permanente com essas mulheres para a discussão das políticas públicas. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que a oficina Diálogo com Mulheres Indígenas vai até quinta-feira. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Mais de 28 milhões de reais vão ser repassados para financiar a qualificação da gestão no Sistema Único de Saúde nos Estados e também no Distrito Federal. Os recursos devem fortalecer o processo de planejamento regional integrado e as ações de ouvidoria, auditoria e gestão participativa. Para reduzir o risco de transmissão do vírus HIV, um medicamento pode ser utilizado após a relação sexual desprotegida. Veja na reportagem de Carolina Becker em que casos esse procedimento é indicado. PEP sexual significa profilaxia após exposição. Na prática, é uma medida de prevenção que consiste no uso de medicamentos até 72 horas após a relação sexual desprotegida para reduzir o risco de transmissão do HIV. Em 2011, 1.700 pessoas fizeram uso da PEP sexual. No primeiro semestre deste ano, já foram 1.300 pessoas. A PEP sexual não é indicada para todos e nem deve ser utilizada a qualquer momento. Ela não substitui o uso da camisinha e também não deve ser utilizada frequentemente devido aos seus efeitos colaterais. Esse medicamento só deve ser usado com orientação médica. Ela é um método para ser utilizado em uma urgência, em uma emergência, em uma situação em que realmente você teve um acidente preservativo. Ela não deve ser utilizada rotineiramente. Para realmente reduzir o risco de transmissão da AIDS, os medicamentos devem ser tomados por um período de 28 dias sem parar. A eficácia do medicamento diminui à medida em que o tempo passa. O ideal é iniciar o tratamento nas primeiras duas horas após a relação sexual, depois da avaliação médica. São três antirretrovirais que devem ser tomados diariamente por 28 dias. Então, ela não é um tratamento fácil, não é uma proflaxia fácil, mas ela reduz realmente o risco em algumas situações. Tem que avaliar o tipo de relação que houve, o tipo de parceria, se foi uma pessoa de uma população de maior risco, ou não. Então, não é indicado para todo mundo se houve rompimento da camisinha ou se não houve uso. São para relações esporádicas. A presidenta Dilma Rousseff e o presidente francês François Hollande defenderam o compromisso com o crescimento econômico e a geração de emprego como forma de combater a crise. Dilma Rousseff está em visita oficial à França e hoje participou da abertura do Fórum pelo Progresso Social. O primeiro dia da visita oficial da presidenta Dilma Rousseff à França começou no Hotel dos Inválidos, ponto turístico de Paris, ao som dos hinos nacionais do Brasil e da França, tocados pela guarda presidencial. A presidenta passou em revista às tropas francesas e foi escoltada pela cavalaria da presidência por cerca de 500 metros até a Assembleia Nacional, sede do parlamento. Além de visitar as casas do poder francês como a Assembleia Nacional e o Palácio do Eliseu, a presidenta Dilma Rousseff e a comitiva brasileira encontraram as ruas de Paris enfeitadas de verde e amarelo, como aqui, na avenida Champs-Elysées, onde as bandeiras do Brasil e da França dividem o mesmo espaço. No início da tarde, a presidenta Dilma Rousseff abriu em Paris o Fórum do Progresso Social ao lado do presidente francês François Hollande. Ambos defenderam a adoção conjunta de políticas de crescimento para enfrentar a crise. A presidenta brasileira defendeu a criação de um Conselho de Segurança Econômica e Social nos moldes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e, ao discursar, criticou os planos de austeridade adotados por países desenvolvidos, que prejudicam a criação de empregos e o desenvolvimento. A responsabilidade fiscal é tão necessária quanto são imprescindíveis as medidas de estímulo ao crescimento. Pois nós sabemos que a consolidação fiscal só é sustentável em um contexto de recuperação da atividade econômica. O presidente François Hollande ainda recebeu a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Eliseu, sede do governo francês para um encontro bilateral. A cooperação internacional foi ampliada, com assinatura de oito acordos em áreas como defesa, energia e educação, com destaque para ofertas de duas mil bolsas pelo programa Ciências Sem Fronteiras nos próximos três anos. Os dois presidentes ainda responderam a perguntas de jornalistas brasileiros e franceses sobre a compra de aviões caça para a Força Aérea Brasileira, que tem entre os candidatos às aeronaves Rafale, da França. Dilma afirmou que o momento é de investir para o Brasil crescer. Nós sabemos que os impactos da crise são diferentes, achamos que é possível que principalmente os países superavitários tomem providências no sentido de ampliar seus investimentos e nós, no Brasil, temos certeza de que é importantíssimo trabalhar junto com todos os países, em especial com a França, para evitar que as políticas recessivas que no passado fracassaram na América Latina, continuam a impedir o crescimento internacional. E aqui no Brasil, o presidente da República em exercício, Michel Temer, participou da cerimônia de troca da guarda presidencial no Palácio do Planalto. A troca da guarda acontece de seis em seis meses. Hoje, o batalhão da guarda presidencial foi substituído pelo Regimento de Cavalaria de Guardas, os chamados Dragões da Independência. Os dois batalhões se revezam para garantir a proteção do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada e também da residência oficial na Granja do Torto. Para preparar melhor quem orienta visitas em museus, está aberta uma consulta pública para criar um programa nacional de treinamento para esses guias. E o repórter Ricardo Carandina está com o presidente do Instituto Brasileiro de Museus e traz para a gente os detalhes. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. No ano passado, o Instituto Brasileiro de Museus, o Ibram, lançou as bases para orientar a construção de um Programa Nacional de Educação Museal. E agora, com esta consulta pública, os interessados podem participar pela internet da elaboração desse programa. José do Nascimento Júnior, presidente do Ibram, conversa com a gente. Presidente, por que é importante ter um programa de educação museal? Boa noite. Boa noite. Primeiro porque os museus são espaços educativos e é importante a atuação da população, dos educadores, de todos os interessados no tema da memória, para que a gente possa construir um programa que dê conta de responder para a população aquele desejo em relação aos museus. Então, o aprendizado em relação aos conteúdos dos museus, como fazer, as metodologias, as melhores formas de fazer isso, este programa vai responder a partir desta consulta. Como é que vai se dar a participação dos interessados pela internet? Existe já algum texto base, algum princípio a partir do qual eles vão apresentar sugestões? No site do Ibram tem um texto base, algumas diretrizes que já dão algumas linhas de ação também, quais são os temas principais tratados nesse plano e aí com isso o interessado pode entrar no site, neste blog e fazer suas sugestões e isso vai ser sistematizado e depois transformado num texto final para que a gente possa de fato ter um plano num programa no sentido importante para os 3.200 museus do país e para que toda a população possa cada vez mais qualificar a ação dos museus. Bem, agradeço então aqui a presença, a participação do presidente do Ibram Instituto Brasileiro de Museus José do Nascimento Júnior e Renata essa consulta pública vai até o dia 26 de fevereiro e os interessados podem participar pelo blog pnem.museus.gov.br Renata Obrigada pelas informações Carandina E esta edição do NBR Notícias fica por aqui outras informações a qualquer momento em nossa programação Uma boa noite para você e até amanhã continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal e até amanhã Legenda Adriana Zanotto